Não toma na noite de hoje. Vai, vai, olha só, já entrou outro goleiro de novo. Olha o perigo! Gol! Tá aí, gol de goleiro João Victor! Entrou João Victor, bateu e esbarrou a bola em alguém. Tem como eu me dar o replay? Olha lá, João Victor bateu, tocou, tocou no pezinho, hein? Tocou. Vamos ver a bola rolando. Tentativa, linha de fundo. Nossa Senhora! Gol! Da equipe do Casca. Basso o nome dele. Que paulada! Eu falei Nossa Senhora porque foi algo fora do normal. Olha o replay. Uma paulada, tocou na trave superior, bateu na trave, nas costas do goleiro, foi morrer no fundo da rede. Teria como defender essa bola aí, Roberto? É.